Vendo aqui ó, o Paulo tá aqui, já vou mostrar aí pra vocês Ó o barulho ó Ó o barulho, o batidão gala aí ó Ó Tá indo embora Já tá indo embora, daqui a pouco ele vai embora Mas vou mostrar tudo direitinho pra vocês na sequência aí Queria mostrar o barulho da van Mas vocês vão ver tudo Vocês vão ver tudo direitinho aí Com alegria Olha aí ó Olha aí ó Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Vocês viram aí nas imagens, né? Bacana pra caramba Eu tô com essa voz de pato rouco Que acabei de acordar Vamos, estamos aqui em Garopava Hoje é o último dia do encontro Já vou apresentar esse cavaleiro pra vocês daqui a pouco E é assim, deu na telha do careca Fazer mais um vídeo de venda É bacana pra caramba É uma master? É, Renault Master Renault Master Tá top, vocês já vão ver tudo direitinho aí Tá bacana pra caramba Quero falar da minha comunidade no WhatsApp É, agora a gente tem uma comunidade no WhatsApp O que a gente posta lá? Os encontros que estão acontecendo Como por exemplo Este aqui em Garopava E muitos outros que vão acontecer Inclusive o nosso encontro Que vai ter também agora Três, quatorze e quinze de setembro Dois mil e vinte e quatro É, a gente vai fazer um encontro lá em Caragotatuba Comemorativo aos cinco anos de canal Já apareceu, vai aparecer o banner aí em algum lugar E a gente vai fazer lá A gente também dá brinde, sorteios lá na comunidade Como por exemplo Nós estamos sorteando agora Cortesias pra Expor Motorhome A gente dá muita dica legal A gente dá spoiler de venda Por exemplo, como esta Renault agora A galera da comunidade já vai estar sabendo tudo em primeira mão Você que está procurando uma van Você já vai saber tudo em primeira mão Bacana pra caramba Como é que você faz pra poder participar Clica no card que está aqui em cima Eu vou deixar o card aqui em cima Ou, se você quiser No descritivo aí embaixo No descritivo, pra quem não sabe Fica logo abaixo do vídeo Tem um monte de coisa escrita aí Aí a gente deixa tudo bonitinho lá também Deixa lá também o link Tá? E é tudo de graça Pô, caramba Só por isso só Né? Só por isso só Já vale aquele joinha Se inscreve no canal Pra se inscrever no canal É de graça Não paga nada Ativa o sininho Fica à vontade pra compartilhar Quando você compartilha Você Se os caras ficam fazendo me desconcentrar Quando você compartilha Você Para de rir aí atrás O meu câmera tá rindo aqui Não tá aguentando também Quando você compartilha Você ajuda a gente pra caramba E se vocês comentarem Vocês sabem Eu respondo todo mundo Não deixe ninguém no vácuo Beleza? Então é isso Ah, quero falar o seguinte Pedindo pra galera Que assiste os vídeos na televisão Se inscrever no meu canal Tem muita gente assistindo Eu tô com uma meta De bater 50 mil inscritos Porque eu tenho 5 anos de canal Já era pra eu ter feito 50 mil inscritos O que que tá acontecendo? Muita gente que assiste na televisão Não se inscreve no canal Enquanto o pessoal nos encontra Oh, careca Eu te sigo Oh, careca Eu vejo você lá E tal Quando eu pergunto se tá inscrito A pessoa dá uma risadinha Tipo Não tá Por quê? Porque assiste no canal Eu tô ligado nisso Porque eu vejo tudo no 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 Youtube Youtube tem uma parte lá Que As analíticas As análises Que dá pra Dá pra saber tudinho Então pô Dá essa banal pro careca aí Depois que você assistir aqui Vai lá no celular Se inscreve no canal Pra eu chegar 50 mil Nessa meta Tá bom? Chega de blá blá Vamos soltar a vinheta Então tá fácil Solta lá a vinheta Gurtemo Como é seu nome? Paulo Paulo? É Ô Paulo Me fala uma coisa Que van que é essa Que você tá querendo vender? É a Renault Master 2004 Teto alto E Motor 2.8 Ela tá Tem 4 pneus novos Excelente de mecânica Vamos mostrar ela Eu quero saber Ela é documentada Pra quantas pessoas? 3 pessoas 3 pessoas? E é motocássio Motocássio Especial Opa Tá tocando aqui Meu telefone Ó Não bate A mulher dele Já quer dar uma vassourada Ó Tá tocando a musiquinha Era pra eu acordar agora Ó Tá tocando a musiquinha Do careca Ó Olha lá Pronto Já despertou Já Ó Já tô Enganei o despertador Acordando mais cedo Ó O câmera tá aqui Tava 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 acampado aqui Da minha Com o trailer dele Ele tava gravando E rachando o bico Aí Atrás das palhaçadas Ó É o seguinte Então Dirige É Eu tô casa 3 pessoas Categoria B Pra dirigir? Categoria B Categoria B Bacana Tá ficando aonde Esse motorhome? Em Uberlândia, Minas Gerais Uberlândia, Minas Gerais Você Apesar de você Ser do sul, né? Você é do sul, né? Sim É Você tá ficando em Uberlândia, né? Sim Beleza Fechou Vamos mostrar ela? Vamos embora Ó Se eu esquecer alguma coisa Você me lembra Eu vou engatar uma quinta aqui Vou tentar mostrar tudo No menor tempo possível Mas vamos começar já aqui Obrigado Vamos começar aqui Vamos começar aqui Vamos já começar aqui Mostrando a escada Né? A esposa tá varrendo Já tá na linda ali, ó Ó Ó Vamos começar aqui Mostrando a escada, ó Tem uma escada Sobe Dá acesso Lá em cima Você tem Você tem placa solar? Tem duas de cento e cinquenta e cinco Então, olha aí Duas de cento e cinquenta e cinco Vamos seguir aqui Você tem os pneus Ela é rodada simples? É rodada simples Pneu novo Pirelli Opa Scorpion Pneu novo Pirelli Scorpion Pneu novo Pirelli Scorpion Pneu é bom, hein? Olha aí, ó Então, bom os pneus Pneu tá novo Pô Só por isso só, né, cara? Só por esses pneus aí Novinho, novinho Show de bola Ó Você já vai ganhar O selo de qualidade Dando as telhas do careca O selo de qualidade Dando as telhas do careca É um oferecimento Gráfica Tucano Já apareceu Vai aparecer em algum lugar O telefone dele Está aqui, ó Bora colar? Bora colar o selo de qualidade? Bora colar Vamos colar Pneu Scorpion Novinho É o seguinte É o seguinte A gráfica Tucano Agora está fazendo cases Para... Para... Starlink E eles vendem equipamentos Que dá para você Viver na estrada É... E eles também Dão o melhor atendimento Aí, olha aí, ó Estamos juntos e misturados Bora continuar Aqui eu já vi que ela tem um estribo Tem um estribo de alumínio De fora a fora Ela tem um estribo de alumínio, né? De fora a fora Ó Original de fábrica É, original de fábrica Da Master Aqui em cima Segura o contudo Daqueles da Leroy, né? Tipo aqueles todos da Leroy, ó Já está fazendo uma sombra aqui Que o sol já veio ali Já está fazendo uma sombra Bacana Vamos continuar Vem para mim Vem comigo aqui Vem comigo Vamos para a frente aqui dela, ó Vem para a frente dela aqui Os pneus da frente também Mesma coisa, ó Pirelli da Scorpion Vão demais Ela tem uma plotagenzinha aqui É uma Renomaster Ó lá, ó Aqui vocês estão vendo Que ela é seto alto Ele já foi ali Abrir por dentro E, ó A lataria dela está boa Eu estou vendo a lataria dela, ó Tem três janelas Do lado de cá O cachorro é bravo, não? Não, pode abrir Avisa ela É Mais uma, ela é seis marchas Ah, é É, olha lá Beleza Ó, vocês estão vendo aí Vamos abrir Vamos mostrar aqui para vocês Aqui é o seguinte, ó Ele vai abrir Vai mostrar o motor Vamos lá mostrar o motor Depois eu mostro aqui, então Vamos lá mostrar o motor Depois eu mostro O que você está querendo? Você falou lá, você apontou Você apontou ali alguma coisa? Você quer mostrar alguma coisa? Não Não Ó Se liga, galera Olha aí o motorzinho dela Ó, vai vendo Está parado aqui quantos dias? Está desde quarta Desde quarta Ó, está tudo limpinho Vamos ver se tem vazamento, ó Ó Não tem pingo de nada embaixo, hein? Aqui está tudo sequinho Não pingou nada Ó Ó, o motor aqui tudo limpinho, ó Tudo bonitinho Ó lá, ó lá, ó O filtro da cor aqui O filtro, ó Ah, ele tem um filtro Aqui Para esgotar a água Para esgotar a água do diesel, né? É É, eu tenho isso aí na purpurina também É a bateria sem Ah, a bateria Está falando da bateria Um saco grande de freio Entendi Ela é turbinada e interculada Tá Anda bem, né? Anda Anda bem Então vocês viram aí o motor dela Bora continuar Vem para cá, vem para cá, vem para cá Olha aqui, ó Já acordou, já está falando alto ali Ó Vamos Você está vendo os bancos Os bancos tudo de cor Esse banco é original dela ou não? Ela é original Mas foi feito, né? Entendi É o banco original Mas colocou O painel não tem risco Não tem nada Entendeu, colocou Está falando que o painel não tem risco Não tem nada Eu vou dar uma subida aqui Para mostrar para vocês, ó Ela tem Ela tem aqui, ó Um multimídia Esse aqui Esse sistema aqui É o que? Esse visor aqui É prazer comentar Esse aí é para ver as baterias As baterias da casa? É Como é que está, né? Ó Está vendo? Ah, liga ali Vai dar para ver as baterias Beleza Acendeu essa luz aqui Quando você ligou Não, esse aqui é da panoleta Lá na frente Ah, entendi Ali, no botão É aqui, né? Nesse botão aqui que liga Olha lá Já está 2.2 Quanto você tem de bateria? Vem cá Me fala pra mim Quanto você tem de bateria? Duas baterias de 280 Tá, duas baterias de 280 Tá bacana pra caramba Faz tempo que está as baterias aí na casa? Vai para uns dois anos Tá, então tá Então quando se precisar trocar as baterias Eu recomendo usar as baterias do Paulo Da AMF Baterias é de lítio É Life PO4 Por quê? Por que que eu recomendo? Porque essas baterias no final Saem mais barato que bateria estacionária Se você não acredita Dá uma olhada no card que eu vou deixar aqui Depois que você assistir esse vídeo Você assiste Depois que você assiste esse vídeo E depois que você assiste esse vídeo Que eu falo lá Que eu mostro as baterias do Mate É mais barato do que as baterias da Life PO4 E Se não for verdade Se você não vê coerência Deixa os comentários lá Bora seguir Então vocês estão vendo Olha o cachorrinho dele bonitinho Então vocês estão vendo aqui O painel está bom O painel não tem nada que desabore O piso está bom Está tudo bem Aqui você vai ter aqui Um PQP Para segurar Está top Como vocês podem ver Ela não tem passagem Mas ela impede de vazer a passagem E aqui ó Se você deixar um banco lá Um banco aqui O espaço que fica aqui Dá para você colocar ainda Uma geladeira Igual eu tenho lá Uma X-Force Da Maxi Clima Aí você Lá eu mostro para a galera direto lá As facilidades que essa geladeira dá para a gente Eu uso ela como freezer Dá uma olhada aqui ó No meu Maxi Clima É o meu climatizador da purpurina É o Ventania 1 Eu tenho o Ventania 1 E o Ventania 2 lá no quarto Mas agora Olha isso Que eu tenho Uma geladeira da Maxi Clima E ela coube certinho Entre os bancos da purpurina Não é muito legal? Mas será que cabe carne aqui dentro? Será que cabe muita coisa? Vamos ver? Ela abre pela lateral Olha lá Olha as carnes que eu trouxe da Argentina Olha aí ó Eu falei para vocês Olha como ela é funda Olha como que cabe tudo E ainda vai sobrar espaço Ai meu Deus do céu Combi tudo e ainda sobrou espaço Fala para mim Não é bom demais a geladeira Maxi Clima? Agora eu só preciso falar com o pessoal Da Atom Grill Porque a gente vai assar tudo isso aqui Na Atom Grill Ai mamãe do céu Eu estou muito feliz E aí você com as baterias do Paulo Do Paulo ó Do Márcio Com a bateria do Márcio Você fica tranquilão Bora continuar mostrando Bora continuar mostrando a Márcio Você botou o nome nela? Ela é White White Americana? Não Porque a minha esposa Não Minha esposa é mineira e eu sou gaúcho White Parece até nome americano White White É isso O mineiro fala White É o Juvalet É então Ela é White É o White Bacana Gostei do nome Criativo Eu ia falar assim Como já diria nosso Silvio Santos Como já diria nosso Silvio Santos Que foi ontem Nosso Silvio Santos Fez a passagem dele ontem Que Deus o tenha Silvio Santos Fiz uma homenagenzinha para ele Lá no nosso Instagram E aqui também Vamos deixar a nossa homenagem Paita de um cara De um ser humano Esse pneu é de carga também Olha lá Ah ele lembrou Ele está falando aqui O pneu é de carga Oi coluna? É para 1450 kg Olha lá Então o pneu mais preparado Esse pneu é para a vida toda Porque é pneu bom Pneu pneu é bom demais Aqui ele vai ter a capa Vai ter o step Vai ter a capa E nós já estamos indo Para a parte de trás Na parte de trás Eu quero mostrar o seguinte Vamos tirar isso daqui Ele está viajando Deixa eu tirar isso aqui Para a gente conseguir mostrar melhor Não tem problema Porque ele está viajando E isso é sinal Que a van está boa É sinal que a van Está no jeito Ele vai ter aqui O aquecedor de passagem Está vendo? E lá no fundo Ele já vai ter Uma das baterias Ah e a outra está ali E eu quero falar também Aqui ele vai ter O P13 O sistema de gás dele Ah eu quero falar Do meu sistema de gás Que eu instalei Lá com o pessoal da Rami Eu vou deixar aí Pô se você quer ver Uma boa instalação Se você gosta E se preocupa Com sua família Faça uma instalação de gás Lá com o pessoal da Rami São profissionais Tudo em packs Assiste o vídeo Que eu vou deixar no card aqui Bora seguir Aqui é a bomba Da água A bomba na água Ele tem aqui A bomba na água É a Seaflo Ele tem a bomba na água É a Seaflo Olha lá Que bacana Está aqui dentro Que é bom que protege ela O inversor Ele está mostrando aqui Olha lá Aqui vai água mineral Para casa Ah e boa 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 Quero te perguntar o seguinte Aqui vai água mineral Para casa 20 litros Joga ela para dentro É Ela tem a bombinha lá dentro Isso é bom Que não ocupa espaço Lá dentro Mas me fala uma coisa E a água Quanto você tem de capacidade de água? A água potável É 400 litros Está ali a caixa A água potável 400 litros E 100 do vaso do banheiro E 50 da pia Mas vamos lá Você tem Mas eu não encho para viajar Eu quero muito Não, tudo bem Mas você tem 400 litros de água Aqui ó Para poder ficar Olha lá Se você quiser ficar no AID Você fica sossegado 400 litros é muita água Me fala outra coisa A caixa de detrito Quanto você tem? Que você falou? 100 litros 100 litros E a água servida? A água do Cinza A água cinza A água cinza Aquela água que você toma banho E lava a louça Aquela é 50 litros 50 litros Essa aranha não precisa ser muito mesmo não Porque é mais para você não despejar Determinados lugares Para manter a boa conduta aí do caravanismo Que aliás precisamos manter Está tudo debaixo Dentro do chassi Daquilo ali Entendi Por baixo Está tudo por baixo aqui né Essas outras águas E a limpa está aqui ó Está aqui atrás Que se você for para lugares mais É Se você for para lugares mais distantes Ela não congela É Outra coisa ó Ele ainda tem aqui ó Uns negocinho para guardar Uns Os bagulac Zinho dele É E tem bastante espaço na turla O que é bem legal Aqui ele já está colocando as cadeiras dele Que nem a gente falou E tem esse engate aqui ó Com parte elétrica e tudo É reforçado no chassi É reforçado que você falou Que é para Que pode puxar coisa Grande Carreta grande É Não é aqueles engates É só para Ele é feito tudo É no chassi Já tem a extensão Tem tudo ligado Isso aí Você está usando ele Você usa ou não? Não No dia a dia não Não tem nada para puxar Entendi Só de vez em quando Você quer puxar Mas dá para puxar uma carretinha aí Se quiser E aqui a saída do coisa aqui ó É a saída que a gente já mostrou Beleza então Vamos continuar E ainda tem também Esse transformadorzinho aqui ó Que É Ele Pode transformar 110 para 220 Ou inverta Ou inverte 220 para 110 Esse aqui faz os dois também Ele inverta também Tem uma duchinha para lavar o pé Ah é Tem uma duchinha aqui ó Para lavar o pé Está aqui atrás igual a minha van Vocês viram que ela é fechada Aqui é a parte do quarto E ela é fechada E ele tem ainda bastante espaço aí ó O tamanho da churrasqueira do homem ó Aqui vai as cadeiras Ah Ali vai a mesa Ah você consegue pôr aqui né Na hora de guardar ó Vai tudo guardado Vai tudo guardado aqui Ah ele colocou o suporte Está vendo ó A mesa e as cadeiras É vai tudo guardadinho E essa mesa vai junto né Vai junto ó Vai levar a mesa Vai ganhar a mesa Já ganhou uma mesa Olha já ganhou uma mesa ó Bacana pra caramba Já ganhou uma mesa Show de bola E o forro vai também aqui ó Esse aqui do chão Vai tudo junto hein Ganhamos uma lona aqui no chão Ó Vamos mostrar a casa Está liberado mostrar a casa já Está liberado aqui o sofá Ó Olha o armário que tem aqui Então ó Se liga ó Aqui é o seguinte ó Você já tem um baita de um baú gigante aqui No sofá Que inclusive Já dá pra uma pessoa dormir Bom Você estava mostrando Mostrando no baú aí O que você acabou de falar Você falou O que você estava falando A média dela é na estrada Em estrada boa Faz 14 quilômetros É mesmo E na Eu fui pra Santa Catarina E Paraná e Rio Grande do Sul Fiz 5 mil e poucos quilômetros Deu 13.2 de média Cidade e Moro Você calculou? É Eu fiz tudo Faço o final de viagem E os preços de disso Aham Aí sim E Então é bem econômico então É econômico Bora continuar O cara tem que testar Se você não quiser Que dá testa Que ele vai ver que é verdade Exato Então tá bom Vamos continuar mostrando E tem pra mais Esses aqui Vai nos bancos dianteiros Se quer dormir Outra pessoa lá na casa Ah lá Ele tá falando o seguinte O encosto disso aqui Você pode colocar No banco dianteiro Que sai E tem o cinto Pra 3 pessoas Aqui atrás também Ah E tem cinto Pra 3 pessoas aí atrás Então é o seguinte Mas ela tá documentada Pra 3 né 3 Ela tava como 6 E o Detran de Minas Gerais Zerou e punhou 3 Ah Caramba Isso aí era passível De recorrer né Isso aí era passível Ele falou que não era Portanto Você que era pra deixar Assim mesmo Não senhor É isso é muito importante Sim você poder viajar Quanto mais gente Ela fecha Quanto mais gente Você puder viajar Melhor Ó ele tá mostrando A mesa retrátil Ó lá Ó Que é o apoio Uma mesa de apoio Então é isso Então é isso É Mas essa história Do Detran de Minas Gerais Daria pra recorrer Viu Ela tava documentada Como 6 Tem os documentos Que ela Quando eu transferi No meu nome Como 6 Então vale o recurso aí Vale o recurso aí Tentar voltar ela pra 6 Ó Deixa eu te falar uma coisa Deixa eu te falar uma coisa Nós mostramos Que ela tem rodado simples Ela paga menos né Paga menos É paga menos É paga normal na verdade É um carro É paga normal Quanto que Me fala outra coisa É Que ano que ela é mesmo 2004 2004 Ou seja 2.8 Motor excelente Turbinado Mas em Minas Ela já tá pagando IPVA Tá pagando ainda Porque Minas Gerais Nunca deixou de cobrar Minas Gerais Não deixa de cobrar Não é 15 anos 20 anos Não é Se fosse Goiás São Paulo Eu não pagava Não São Paulo com 20 Não paga mais Não Essa aqui não paga mais Nem Goiás Nem São Paulo É E o Rio também No Rio também Acho que não paga mais É Então Só em Minas Minas não tem E Minas é a vida toda Vai agora Derubar essa lei É Então é o seguinte Comprou Já transfere ela Pra São Paulo Ou transfere ela Pro Rio Ou transfere ela Pra Goiás E já não paga mais IPVA Já sai fora do IPVA dela Né Bom demais Tem televisão Vamos continuar mostrando Ó O homem tá Querendo mostrar tudo Que ele tá indo embora Vamos seguir Eu quero saber o seguinte Esse piso vinílico E como que foi feito A parte de A parte de Acústica E E A parte de Do calor dela Do Ela é toda Térmica Tudo térmica Eu comprei na ponta Isso aqui Tudo Tem um sualho Tá novinho Por baixo Mas Ela é toda térmica Tudo forada Com foro térmico O que que é esse Esse forração aí O que que é isso aí É ACM Eu acho que é ACM Já comprou assim né Então tá Já comprou ela pronto É Vamos entrar Aqui é o seguinte Ó Aqui nós vamos ter Os disjuntores Sistema da parte elétrica Vamos ter mais uma tomada Tem tomada Para tudo quanto é lado Aqui ó Entendi Olha lá Tem mais uma tomada Já ligou a luz A luz em LED É Olha lá Essa luz está em 12 também Essa aqui está em 12 Está em 12 12 volts E a geladeira A geladeira está em 110 A geladeira está em 110 Então tá bom Bora seguir Vou entrar hein Entrei Tirando o chinelo Lembrando Para mim Motorhome igual caso de japonês Sempre tiro o chinelo Para entrar Já vi que tem mais uma tomada ali Vocês viram que tem a televisão Essa televisãozinha aqui Vai junto Ela transporta nesse painel E na porta Aqui do lado Qualquer lugar Dá para colocar aqui Aqui e lá fora Você quer assistir lá da cama Você põe ali Você quer assistir aqui Por lá de fora Você assiste por lá de fora Tá Só encaixar ela rapidinho Já encaixa Então tá Rapidinho já encaixa Tem mais um armário aqui Vocês vão ver O armário é grande Olha lá Olha o tamanho do armário O homem está cheio de pão Está cheio de coisa aqui Aqui em cima Aqui tem outro aqui Vamos mostrar Aqui ó Aqui ó Aqui ele está falando Olha É grande aqui Para guardar as coisas também Tem um monte de coisa guardada aqui É grande também Que é a parte de cima aqui Que é essa parte aqui todinha Vai até lá na frente Bacana Vamos seguir Então vocês viram aí A geladeira A televisão 120 litros 120 litros É o frigobar 120 litros Acende pra mim lá Por favor As lâmpadas lá Ele vai acender Acende tudo Ajuda a caolha É A minha GoPro Eu chamo de caolha Ó Esse carrinho aqui Tá bacana pra caramba Deixa eu falar um negócio Pra você Ó Fica paradinho Fica paradinho Deixa eu falar um negócio Esse carro aqui Tá bom pra caramba Sabe o que eu lembrei agora Que eu lembrei o seguinte Eu fiz um esquema na minha van Que dá pra Fazer o rastreamento dela Todo lugar que você quiser Você pode rastrear ela E se você sair daqui Pra algum lugar Você deixa ela Tudo no No sistema Que se alguém ligar Ela já avisa E se você quiser Você desliga Você desliga ela Pelo seu celular Você quer saber Como é que funciona direitinho Eu já sei esse sistema Você sabe esse sistema? Sei Ó Dá uma olhada no local Que eu vou deixar aqui Mas depois você assiste o vídeo Você vai ver que legal Depois você assistir esse vídeo aqui Vamos mostrar aqui Ó Que eu estou mostrando agora A parte da pia Ele tem aqui o cooktop E a pia dele é grande Ó Ó que legal Ele já deixou aqui Já dá até pra ter uma ideia Aqui é água mineral É Tem uma panela Mas eu estou mostrando aqui A pia Que tem uma panela É grande Cabe coisa pra caramba E que material que é esse aqui? Esse aqui é pedra É pedra, né? Ó Ele tem um monte de coisinha Pra pendurar E a água mineral Que vem lá de trás Que ele está falando Isso, olha lá Aí, bacana pra caramba E o armário Tem um outro armário aqui Cabe um monte de coisa legal também Ó Arroz, feijão E um monte de coisa E aqui é cheio de gaveta Ó Os gaveteiros, ó Mostra os gaveteiros Abre, abre tudo Pode abrir tudo Pra ver se é fundo, ó Ó Ó Ó Ó Lá Tem um paneleiro lá Ó As gavetas e armários Aqui debaixo da pia Ela é espaçosa Cabe coisa pra caramba E mais aqui embaixo ainda Aí tem mais embaixo ainda? Tem mais duas grandes aqui embaixo Olha lá Ele está mostrando Não estou conseguindo ver Olha lá Ele está mostrando ali, ó Mas aí, ó Caramba Pô, cabe muita coisa aí, hein? É grande, hein? É pequenininha, mas é grande É pequenininha, mas é grande Ó Vem pra cá Deixa eu mostrar aí, ó Aqui é o colchão É feito muita qualidade Ele é aqui, ó Dobra Pra tirar ele aqui, ó Ele tem a emenda Mas você não aparece, ó Entendi Ele dobra Assim você tira ele pra fora Entendi Ah, pra poder tirar ele, né? Aqui tem o botão Pra ligar a água Vou botar pra secar Deixa eu mostrar agora Ela vem pra cá Vem pra cá Eu vou mostrar lá É a cama de casal Quanto que tem essa cama? Você lembra? 1,40 por 1,85 Ó 1,90 1,40 por 1,85 1,85 1,90 por 1,80 por 1,85, né? Aqui ele tem o climatizador, ó Ó lá lá O climatizadorzão aqui Ajuda pra caramba E ele ainda tem um ventilador Ele vai ter mais armário E mais armário Aqui mais uma tomada E vai ter aqui, ó Tem mais uma tomada do lado de cá Um porta do lado de cá Tem uma tomada do lado de cá também? Ele tá falando? Tem Tem, ó Na parede ali Ah Ah Olha lá, olha lá, agora vi A parede ali Então vocês viram O sofá, a cama bacana E cabe tranquilo É um casal sossegado Bem sossegado Por que você abre esse botão aqui? Para ligar a água e desligar Quando você está aqui dentro É o botão da bomba Você liga ali, se agora você ligar não funciona Ligou o botão e não funciona Entendi, entendi Deixa eu mostrar, vamos mostrar o banheiro O banheiro dele, ele está usando essa porta aqui Você que fez Você que fez Você foi um cara lá de Londrina Ele comprou e fiz Entendeu Então é o seguinte, ele colocou essa porta aqui É uma porta de correr Então está funcionando tudo direitinho Está funcional Lá na Purpurina Eu tenho uma porta do pessoal da Telamax É uma porta super leve Você já viu aquela porta de recolher que o pessoal está usando muito agora? Sim Eu vou deixar um vídeo aqui Que dá a instalação daquela porta Que está super bacana Eu vou deixar o vídeo aqui Se você não viu A gente instalando a nossa porta É uma porta super leve também Para quem é até interessante Para quem quer montar Ou está montando Enfim Mas se depois quiser trocar Pode trocar Mas essa porta aí está atendendo muito bem Ele já falou que é boa Ele já falou bem da porta Só que eu acho que uma porta É o tamanho da tranca da porta Você estava com medo De alguém pegar você no flagra Fazendo um totô Ela é a porta de vidro Ela tem trava Ela trava Então olha o tamanho da trava dela Se ficar trancado Lá é forte essa trava aqui Ela trava para não bater em cima É, trava lá em cima Vamos lá Vamos mostrar aqui o banheiro O banheiro está bem vedado? Está vazando nada? Não Isso aqui é uma beleza Então olha A ducha Olha a ducha dele aqui Ele está mostrando Água quente e fria Fria e quente Eu faço a descarga No tipo de casa A ducha Esse aqui apesar de ser um porta pote Ele está indo para a caixa de Ele está indo para a caixa de detrito É, detrito Eu já vi a galera fazendo isso daí Usando o porta pote Mas eles fazem encanamento E vai lá para o detrito Tem a duchinha lá Tem a pia lá Para escovar dentro Está mostrando a ducha A pia A janela Tem um espelho Tem mais um espaço Para guardar as coisas aqui em cima E mais um porta-nicho aqui Um nicho para guardar as coisas Porta-treco Um nicho para guardar as coisas Não porta-treco Está bacana o banheirinho Gostei O que é isso aqui? Exaustor? É, ele é para puxar Quando está tomando banho Abre Ah, o exaustor É, aqui olha Abre aqui Ah, entendi Olha lá Fecha para não entrar pó É, fecha para não entrar pó Tomou banho Abre para fazer a ventilação Olha lá Mas vamos deixar fechado Daqui a pouco ele vai sair Para ele não esquecer aberto Bacana Tem a luz Tem tudo direitinho O piso está bem envenado Olha, ele tem aqui o ramo Esse piso aí é qualidade Ele está, ele está, ele está, ele está, ele está, ele está, ele está bem E olha, a geladeira é grande Olha, ele abriu a geladeira Olha, olha a geladeira Olha, o tamanho da geladeira Guarda muita coisa Bacana Senta aí agora Eu quero saber um negócio Senta aí Eu quero te perguntar Todo mundo quer saber O pessoal está curioso Você já mostrou tudo Essa master É uma master Uma master É, Renault master Você já mostrou tudo O quanto que você está pedindo nela Ah, hoje eu estou pedindo cento e cinquenta mil Porque ela está tudo revisada Cento e cinquenta mil? Ela está tudo revisada O que você fala Essas revisões aí do motor? É, o motor é Poder rodar dez mil quilômetros Porque se você baixa a hora Eu dou ela de presente É, mesmo, caramba E o motor é dois ponto oito O melhor motor da Renault E o câmbio é seis marchas O câmbio é novo também E a suspensão dela Eu fiz tudo novo Então vocês viram aí Eu quero saber o seguinte Dá negócio? Ah, dá negócio Sim, qualquer Aceita a proposta Aceita a proposta Então, o homem já falou Aceita a proposta Então, vou deixar o telefone Vai aparecer o nosso telefone aí agora Não liga não Manda uma mensagem Porque você vai mandar uma mensagem E vai falar diretamente com ele Porque a gente vai colocar você Para falar direto com ele E você vai negociar E aí, quem sabe Eita, Lala Eu estou ruim de manhã E eu já estou meio sem voz já Último dia de encontro aqui em Garapava Eu já estou ficando meio sem voz Falei mais que o homem da cobra Ó, então Entre em contato com o homem Que vai dar negócio E você vai sair com essa vanzinha aqui Que está boa Está montadinha Só sair no mundo Essa aqui é só pegar e viajar Só pegar e viajar Sair no mundo IPVA pago Até o ano que vem Olha, IPVA já está pago Vou até botar na capa Na capa eu vou botar assim IPVA pago É, tudo certinho IPVA pago só viajar Vou colocar na capa Ó Quer falar mais alguma coisa? Não, só Tá bom Tá bom? Tem certeza? Ó Não quer mandar um abraço para o cunhado? Não, não Não? Parem, deixa eles quietos Deixa eles quietos Então tá bom Eu quero te agradecer pela confiança no canal Por você estar acreditando e confiando Quero agradecer toda a galera aí que está compartilhando Ajuda a nós, compartilha esse vídeo aí Que eu já falei Às vezes não é o seu momento Mas você compartilha e ajuda a gente Então é isso Muito obrigado E bora que bora Valeu Bora que bora Caramba, vocês viram O homem está aqui Mostramos a van A van está topzinha Está ajeitadinha Você que está querendo começar agora O seu mundo no caravanismo É ela Tem que ser sua Ele já falou que dá um negocinho aí Pô, tá bom demais Então pra você Entre em contato nesse telefone Que vai aparecer aí agora Entre em contato Esse telefone é nosso Não liga não Manda uma mensagem Às vezes você liga Está sem sinal WhatsApp e tal Aí não consegue O outro é mais esperto Já mandou uma mensagem Já foi Fechou o negócio Às vezes você pode ficar sem fechar o negócio Por causa disso, né Então não liga não Manda uma mensagem Que a gente vai botar Você vai falar direto com ele Você manda uma mensagem pra nós Eu mando pra ele Fala, ó Tal pessoa quer falar com você Entre em contato com ela Que dá negócio Tá fácil Show de bola, né Bacana pra caramba E aí você vai vir pro mundo do caravanismo É bacana pra caramba Tá bom, pô? Então só por isso só Já vale aquele joinha Se inscreve no canal Pra se inscrever no canal É de graça Não paga nada Ativa o sininho Fica à vontade pra compartilhar Quando você compartilha Você ajuda a gente pra caramba E se vocês comentarem E se vocês comentarem Vocês sabem Eu respondo todo mundo Não deixe ninguém no vácuo Beleza? Então é isso Quero falar com você É... Pedir pra você que... Eu sei que às vezes não é o seu momento Às vezes você não tá com a grana Às vezes você tem a grana Vai ter que trabalhar Não é o seu momento Pra poder ter um motorista Mas você é gente boa Você compartilha Você ajuda muita gente Não ajuda só eu Ajuda ele E ajuda quem tá querendo comprar Você ajuda três Numa tacada só Pô, e ajudar é tão bom, né? Então é isso Muito obrigado E eu Então vou me despedindo Muito obrigado Beijo nos corações Fique com Deus Até a próxima Tchau